Bozóia onde eu tô galera, fazer um particular pra praia hoje aqui na Pinheira, mas a Pinheira é do Rio Grande do Sul, não é a de Santa Catarina, aqui entre Pinhal e Cidreira aqui, tô aqui, na verdade em Pinhal, lá tá o palho lá, lá o primeiro lá, eu vim aqui só pra dar uma voltinha aqui, eu tava olhando agora há pouco ali as mensagens ali de vocês nos comentários do vídeo, tá? Eu vou aproveitar agora que eu tô voltando e vou responder aí pra vocês como é que faz pra colocar a câmera, né? Colocar no aplicativo da Uber que o nosso carro tem câmera e tá sendo gravado dentro, tá bom? Vou fazer isso agora, já volto. Tamo aí galera, então vamos mostrar pra vocês aqui, ó onde eu tô aqui, ó, olha onde eu tô aqui, ó, aqui as dunas estão quase invadindo a pista aqui, na verdade elas estão trocando de lugar, ó, não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, ó, passando vento de areia, deixa eu fechar o outro vídeo, só vai vir a areia na minha cara aqui, sabe que eu tenho um problema com areia assim, né? Eu trabalhei na Darcy Pacheco aqui, trabalhei numa construção no parque eólico aqui nessa banda aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, só de lembrar de ficar no meio dessas areias aí horas e horas e horas, dia todo, cruzes, mas enfim, faz parte do jogo, é a vida, né? Vamos lá então, pra quem perguntou aí, isso aqui vai ajudar e já vai ficar salvo pra quem pesquisar mais, né? Pra quem precisar pesquisar uma hora, como que faz pra cadastrar a câmera no aplicativo da Uber, né? É bem fácil, gente, tu vai entrar ali na conta, tá? Tu vai clicar lá naquela, naquele iconezinho lá em cima do teu aplicativo, né? Aí onde vai aparecer ali tua nota, tá? Isso que quem mandou foi o parceiro Josias, tá? Josias, meu amigo, Uber do Jô aí, a Uber do Jô, tá? Vai ali no conta, aí depois do conta tu vai até as configurações do aplicativo, né? Bem fácil, bem simplesinho, depois disso tu vai ali, ó, no gravação de áudio e vídeo, tá? Bem fácil também, bem fácil também. Depois daqui, aí vai tá aqui, ó, ali, ó, no caso dele já tava salvo ali, LG K11, que é o telefone dele, usa o telefone pra gravar. Então, tu mesmo não tendo uma câmera veicular específica, tu pode cadastrar um telefone, baixar um aplicativo qualquer, tem vários aplicativos que ficam gravando em segundo plano, entendeu? Então tu pega e cadastra ali, né, o telefone. Qualquer telefone tu vai ali e cadastra e usa. Daí pelo menos tá ali registrado que tu realmente faz isso, vai aparecer a mensagem também, né, pros passageiros que o teu carro é filmado, que tem câmera dentro do carro, aquela coisa toda, né? Algumas pessoas já me perguntaram se eu tava filmando, eu disse que sim, tava filmando. Muitas vezes eu tô filmando, outras vezes horários mais tranquilos, assim, às vezes eu não tô filmando, tá? Mas enfim, é um jeito de, quem sabe, inibir um pouquinho a malandragem de quem tá pegando um carro e quer não pagar a corrida, fazer alguma coisa e muitas vezes até nos assaltar. Não é verdade? Então, deixei o passo a passo, é bem simples, aí vai perguntar ali se tu grava, se tua câmera grava por dentro e por fora, ou se grava só por dentro, ou se grava só por fora. Então umas perguntas normais, tá bom? Então, essa é a resposta que vocês precisavam. Qual que é o caminho pra fazer isso? Eu tenho outro vídeo pra fazer também, acho que eu vou fazer e aproveitar que eu tô aqui na estrada, né, entendeu? Vou fazer também agora, depois, como é que faz pra fazer o report de uma corrida, né, de um problema durante a corrida, que o pessoal tá com bastante dificuldade de fazer isso nos últimos tempos. E realmente faz sentido, porque o aplicativo muda e muda e muda e muda e cada vez fica mais difícil conseguir fazer isso. Principalmente de eu achar um local pra te escrever tudo o que aconteceu durante a corrida, né? Eu também, toda vez que eu preciso, parece que tá num caminho diferente. Então, eu vou dar uma olhadinha, vou descobrir, daqui a pouco, daqui a pouco aí, amanhã depois eu largo esse vídeo pra quem perguntou, tá bom? Vou encerrar aqui, vou trancar. Daqui a pouco eu vou passar por um outro lugarzinho legal que eu vou mostrar pra vocês, daí eu dou tchau. Aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, o túnel verde que tem aqui nessa banda. Esse lugarzinho aqui é muito bonitinho. Muito bonito, na verdade, bonitinho não. Bonito demais, ó. Não sei se na câmera vai ficar legal. É um lugar bem bonito aqui. Pena que no forte mesmo, do verãozão, assim, o pessoal vem bastante, isso aqui tranca tudo, é trancado, pessoal. Um trajeto que leva duas horas pra vir ali de Porto Alegre, Canoas, pra cá. E é 130 quilômetros, hein? Nem é tão longe. Chega a levar cinco horas por causa da quantidade de gente que vem por esse caminho aqui, né? Tem outro caminho também, mas acaba sendo mais longe. E na época do verão forte, tranca tudo igual. É tudo igual. Mas é um lugar muito bonito aqui, eu acho que dá um quilômetro de fechadinho em cima aí. Um abraço, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, ativem a bosta do sino, roviã e cultura, viu? Não sei direito onde eu tô, mas eu acho que é Palmares do Sul aqui. Baita cultura, baita cultura. Um abraço, gente. Tá com tempo aí, cavalo? Bora dar uma olhada num dos dois vídeos velhos do canal aí. Só clicar e te divertir porque tocar o aplicativo nessa época, eu sei que é difícil. Um abraço. Um abraço. Vamos lá.